Eu desenhei Sobre areia Seu suave rosto que me sorria Depois choveu Sobre essa praia Nessa tempestade Ela desapareceu E eu gritei Gritei Aline Para que ela voltasse Eu chorei Chorei Eu sentia muita dor E eu me sentei perto Da sua alma Mas a bela dama fugiu E eu a procurei sem mais Acreditar E sem esperança Para me guiar Para me guiar Eu gritei Gritei Aline Para que ela voltasse E eu chorei Chorei De me guarde Oh Eu sentia Muita dor Eu guardei Apenas A suave visão Do seu rosto Como um navio Naufragado Sobre areia Sobre areia molhada Sobre areia molhada Oh Oh Eu chorei Chorei Eu sentia Muita dor Eu gritei Gritei Aline Para que ela voltasse Sim Olha Beale Apenas Apenas Apenas